O pesadelo nacional da Libéria causado pela crise devastadora do ebola está finalmente chegando ao fim, após mais de 4 mil vidas perdidas. O número de casos confirmados está chegando a zero e o pânico em todo o país está se estabilizando, de acordo com Karen Langring, a chefe da Missão das Nações Unidas na Libéria. É um pesadelo nacional, às vezes, especialmente no final de outubro, quando o país se sentiu que estava teeteringo na brinca, e o pânico estava se abençoando, a angústia estava se abençoando, e ninguém tinha visto uma epidemia como essa antes. Foi muito difícil saber o que fazer. Conforme começa a se recuperar da crise do ebola, uma série de desafios políticos e de segurança aparecem para o país do oeste africano. Para Langring, há muito em jogo para a Libéria ao longo dos próximos dois anos. Essa semana, as Nações Unidas comemoraram o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, que ocorreu 70 anos atrás. O secretário-geral Ban Ki-moon e o presidente da Assembleia Geral, Semko Tessa, plantaram uma árvore simbolizando paz e unidade na sede das Nações Unidas para lembrar as dezenas de milhões de vítimas do conflito. Em estabelecimento das Nações Unidas 70 anos atrás, acompanhando a cerimônia, os Estados-membros falaram em uma sessão especial da Assembleia Geral. No dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu aos Aliados, dando um fim à guerra na Europa. Três meses depois, a Guerra no Pacífico acabou com a rendição do Japão. As Nações Unidas foram fundadas das Cinzas da Guerra, a mais mortífera da história, para unir a comunidade global na busca pela paz para as gerações seguintes. O secretário-geral Ban Ki-moon esteve presente nas cerimônias na Polônia, Ucrânia e Rússia para comemorar o 70º aniversário do fim da guerra. Um novo ciclo de diálogos apontando para o fim do conflito na Síria começou em Genebra na semana passada. Mas o enviado especial da ONU, Staffan de Mistura, quer manter as expectativas internacionais baixas. Os encontros visam localizar como os diferentes partidos se posicionam e preparar o caminho na direção das negociações de paz formais no futuro. O conflito na Síria, que já ocorre há cinco anos, provocou mais de 220 milhões de pessoas. 20 mil mortes.